Agora vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Três Cliques um pouquinho mais de perto. Acabei de gravar um videozinho falando deles lá embaixo para postar no Instagram. Quem não está aqui vai poder conhecer também. Mas fico muito feliz em apresentar para vocês um projeto que eu abracei e que eu acredito de fato que pode impactar a vida de vocês, transformar o negócio de vocês. Mas Thiago Andrade, que é um palestrante que vai estar aqui no horário da tarde, atua como parceiro da Três Cliques. Ele é um baita de um profissional. É um dos nomes que o Vitor fez questão de trazer para o palco do Copfest, porque o conteúdo dele é extremamente valioso e trabalha também com a Três Cliques. Então, um parceiro extremamente confiável, porque só gente de peso trabalha com eles. Eu estou de perto, então seria muito puxa-saquismo, mas eu sei tudo o que eles são capazes de fazer e o que eles são capazes de fazer por vocês também. Eles vão apresentar um pouquinho mais agora. Então, pode entrar Silvio Schwang, um dos sócios fundadores da Três Cliques. Carlos Trigo também pode entrar. E a pessoa que me apresentou a Três Cliques e que vai mediar esse e todos os outros bate-papos. Volta para cá, Vitor Falande. Eu vou me antecipar em relação ao que o Carlos vai falar. Olha como eu trabalho na empresa. Olha como eu trabalho na empresa e eu decorei. O Carlos vai falar assim para vocês. A Três Cliques é a única empresa que tem sócios brasileiros e chineses. Então, a gente também trouxe isso para cá, porque o lema da Três Cliques é aproximar vocês da China em Três Cliques. Então, eles vão contar um pouquinho mais como vocês podem fazer isso agora. Vamos lá. Obrigado, Ariadne. Bom, é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pela confiança, por abraçar esse projeto. E a gente vai falar um pouco depois, mas eu acho que trazê-los aqui vai expandir muito a mente de vocês. Porque uma das minhas missões no Copywriting é fazer as pessoas pensarem em coisas além do óbvio. Além de ficar fazendo portfólio e mandando para a cliente e falando Olha, eu posso fazer você vender mais com textos persuasivos. Não, a gente tem que sair do óbvio. Então, esse é o meu objetivo aqui e essa empresa é uma empresa que vai fazer a gente sair muito do óbvio. Muito obrigado, Carlos. Pode se apresentar. Bom, obrigado, pessoal. Bom dia. Sou o Carlos, sócio fundador e CEO da Três Cliques. Queria primeiro agradecer o Victor e a Ariadne pelo convite. É um prazer para nós estarmos aqui no CopyFest. Eu achei muito legal a proposta que eles colocaram, que é de como nós podemos mostrar para os copywriters que eles podem ganhar dinheiro vendendo produtos. Porque a Três Cliques faz isso, ela fornece produtos para vocês. Eu já vou explicar um pouquinho para vocês. E o que me chamou bastante atenção foi eles mencionarem na descrição ali no Instagram de que a gente tornou a relação com a China uma coisa simples. Algo que é complexo, nós transformamos em algo simples. E a primeira coisa que eu fiz para que isso se tornasse simples foi trazer um chinês da China para o Brasil. Então, ele está aqui do meu lado. É o Silvio, é o sócio fundador também da Três Cliques. Silvio. Olá. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Então, na verdade, a gente, além de trazer um chinês da China para o Brasil, a gente trouxe um chinês que fala português, né? Olha lá. Então, ele mora aqui no Brasil há mais de 20 anos. E a empresa só tem dado muito certo e crescido da forma que tem crescido por conta dessa conexão que a gente faz entre brasileiros e chineses, né? Então, o Silvio, ele é o CEO da empresa. Ele que faz a empresa funcionar, né? O meu papel é fazer a empresa expandir e crescer e a dele é fazer funcionar. Então, de uma forma bem simples, o Jack está aqui do nosso lado, pessoal. Ele é um chinês verdadeiro mesmo que não entende nada do que vocês estão falando, do que nós estamos falando. Ele está aqui no Brasil faz uma semana. Ele veio justamente... Ele já trabalha com a gente há muitos meses, mas ele veio para conhecer toda a estrutura e para mandar mercadoria. Só para vocês terem uma ideia, em outubro já estão vindo quatro containers de mercadoria para que vocês possam vender também. Olha só que legal, né? Então, a 3 Cliques, ela se posiciona como uma empresa que traz diversas soluções no que tange ao fornecimento de produtos da China para o Brasil. Então, basicamente, nós temos três operações maiores hoje. A primeira é a operação de dropshipping internacional, onde nós temos, então, uma plataforma por meio do qual as pessoas que têm lojas de dropshipping vendem os produtos e processam os produtos conosco. E nós enviamos o produto direto da China para a casa do consumidor final. Essa é uma operação. A outra operação que nós temos é uma operação de dropshipping nacional, onde nós temos mercadorias que já foram importadas, já foram nacionalizadas, estão no nosso estoque no Brasil e os nossos clientes vendem essas mercadorias pelas lojas deles, processam o pedido conosco e nós enviamos a mercadoria direto para a casa do consumidor final. Ou seja, os nossos clientes não se preocupam com o estoque, né? Então, eles têm um e-commerce sem estoque. E a terceira operação é a operação de importação, onde nós importamos containers com mercadorias escolhidas pelos nossos clientes, armazenamos aqui no Brasil e os nossos clientes só se preocupam em vender, né? E foi daí que surgiu essa sinergia e essa ideia do Victor de a gente falar olha, nós temos um público aqui que são vocês, que são experts em criar conteúdo, né? em criar copies, então, só que muitas vezes vocês prestam o serviço para pessoas que vendem, né? Por que não mostrar que vocês mesmos podem fazer isso diretamente, né? Ou seja, nós temos os produtos, vocês têm o conhecimento, vocês conseguem divulgar isso e aí vocês conseguem vender diretamente. Então, essa foi a nossa ideia, né? E a 3Clicks também trabalha, pessoal, com o sistema de afiliação. Então, por exemplo, de repente, um de vocês que está aqui trabalha com grandes dropshippers, grandes empresários que têm interesse em vender mercadorias e vocês são as pessoas que estão nos bastidores auxiliando essas pessoas a divulgarem os produtos, a fazerem copies que vão ter bastante conversão. Cara, você trazendo esses clientes para processar por meio da 3Clicks, a gente também consegue remunerá-los com uma filiação, com uma comissão em cima desses produtos processados pelos clientes, né? Ou pelas pessoas que vocês prestam serviço, tá? Então, a nossa ideia aqui é simplesmente abrir as portas da China para vocês, para que vocês possam utilizar do conhecimento que vocês têm para vender produtos ou também trazer, eventualmente, clientes que vocês já trabalham para processar pela 3Clicks e serem remunerados por isso, tá? Acho que é isso aí, a introdução, Vitão. Isso aí, ficou bem explicativo, né? Mas o que eu acho bem bacana aqui, o diferencial de vocês é justamente essa facilidade, porque vocês conseguem um preço mais barato até do que no AliExpress e ganham na logística, né? Então, eles fazem todo o trâmite, você fala assim, pô, eu quero vender, a gente é copy, né? A gente vê uma necessidade. Pô, o cara, ele está com, a mulher está com uma joanete, né? Existe um corretor de joanete. Aí você manda para eles, vocês conseguem um corretor de joanete? Aí eles vão falar, conseguimos, fica 3 contos cada um. Aí mais logística e tal, vai sair 20 reais. Aí, beleza, vocês sabem então que sempre que vocês venderem um desse corretor de joanete, eles vão fazer a entrega na casa do cliente por 20 reais e a diferença é toda de vocês, toda da gente. Então, se vender por 100 contos, fica com 80 e paga 20. Vendeu por 150, paga 20 e fica com 130. Então, isso que eu acho que é o mais bacana. E nós, como copywriters, vender produto físico, não sei... Quem aqui tem experiência com produto físico? Poucas pessoas, poucas pessoas. Então, gente, vocês têm um mercado gigantesco com produto físico porque é muito mais fácil de vender. Porque, ao invés de um curso, é intangível, a pessoa lá tem que assistir. É cansativo, né? Pô, quantos cursos eu comprei e nunca vi? E até legal, pegando esse gancho, né? Poucas pessoas levantaram a mão de ter experiência com produto físico, né? Aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês já compraram um produto físico na internet? Todo mundo, né? Quer dizer, então, percebe que vocês podem estar do outro lado agora? E, por exemplo, eu comprei uma chopeira da Heineken lá de 600 conto. Aí você pensa, pô, 600 conto. Mas, assim, se fosse um curso, ia ser muito mais difícil de me convencer a gastar 600 conto. Mas é chope. Eu vou pegar, beber, ficar feliz vendo o Corinthians jogar, né? Então, é materializado, né? Esse tênis aqui deve ter custado uns 800, mil reais. Vender um tênis de 800, de mil reais, é muito mais fácil que vender um curso de 800, de mil reais. Tem muito mais escala também. Então, o produto físico, ele dá essa tangibilidade. Ela aumenta a conversão da sua campanha. Então, assim, se vocês testarem, vocês vão ver que é muito mais tranquilo. Eu demorei pra entrar na onda dos produtos físicos, mas me rendi por quando eu vi que, assim, você consegue, às vezes, 10% de conversão. E quem trabalha com info, quem trabalha com lançamento, sabe que 10% é meio fora da realidade, né? Então, eu quero fazer uma pergunta agora que todo mundo deve estar se perguntando, eu, Tom, me perguntando. Quais são os produtos ou os tipos de produtos que mais vendem na plataforma? Assim, pro pessoal já começar com o pé direito. Bom, eu vou ter que fazer um resumo, né? Porque são muitos produtos. Nós até brincamos que o nosso catálogo é o próprio Aliexpress. Porque todos os produtos que estão sendo vendidos no Aliexpress, eles podem ser vendidos por nós. Nós temos alguns deles no estope, outros a gente consegue muito rapidamente, porque as fábricas estão na própria China. E a grande questão do fornecimento que a 3 Cliques propõe é porque o Brasil é muito longe da China. Então, é muito difícil chegar a esses produtos aqui. Tem muito risco para os importadores querem trazer um produto novo, um produto que ninguém conhece. E eles são importadores, eles são chineses daqui do Brasil. E muitos deles, aqui não tem chinês, né? Acredito eu, né? Aqui não tem nem oriental, parece. Porque é culturalmente muito diferente para eles poderem vender bem esses produtos aqui. Então, até a gente muitas vezes brinca que, bom, parece que vender é muito difícil. Mas é porque do nosso lado, na parte dos chineses vendo Brasil. Brasil, mas talvez para quem está aqui, ouvindo a gente falar, difícil é ter fornecimento de produtos bons. É difícil ter fonte boa, garantida. Então, a gente trabalha nisso como segurança, né? Nós estamos aqui, eu vivo aqui 28 anos. É transparente a idade, né? Então, temos aqui famílias, temos amigos muito conhecidos aqui. Não vão sumir, né? Um dia. Mas, então, a gente tem essa segurança, né? Que queremos transmitir para vocês. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante ressaltar. Não dá para resumir todos os produtos. Mas é produtos que são inovadores. Normalmente, é o que mais vende, porque não acha aqui no Brasil. Mas uma coisa que é muito importante, eu acho que ressaltar, pouca gente percebe isso, ou quase ninguém percebe isso. As grandes marcas da China, eles querem entrar aqui no Brasil, mas estão apanhando, literalmente. Posso falar a marca do tênis, não? Não gosto, não é? Por exemplo, tem uma marca muito famosa, chama Linning. Ela quer fazer uma expansão aqui no Brasil. E nós procuramos, o Jack está aqui, ele que trouxe essa demanda para nós. Por exemplo, é uma marca que é do nível, na China, é nível Nike Adidas. Acho que ninguém ouviu falar dessa marca, né? Justamente para provar. É um produto de muita qualidade, muito alta qualidade. E é muito conhecida na China. Muita gente compra ou consome produtos bem desenhados. E hoje a tendência das fábricas da China é exatamente essa. Ou vai para o Xing Ling, produto muito barato, para vender com preço muito barato. Mas não vale a pena, para oferecer, dá dor de cabeça. Ou as fábricas estão colocando sua identidade, a marca, para poder ter realmente esse valor agregado, para o consumidor acreditar e fazer compras recorrentes daquela marca. Então, acho que a 3X é uma porta de entrada para essas marcas. Muita gente procurando, são marcas gigantescas. Tem marcas de eletrônios que estão no Brasil há muito tempo, não estão conseguindo virar. Eles estão procurando que essas marcas têm, inclusive, celular. Aí você fala, por celular, temos quais marcas no mercado? Nenhuma é chinesa, né? Xiaomi, talvez. Mas Xiaomi não tem expressão ainda. Por causa justamente isso, esse problema de copyright, né? De como apresentar a marca para, do lado da visão do consumidor, que eles querem comprar. Então, eu acho que é uma coisa muito importante. Não sei se eu falei. O produto inovador, né? Que eu acho que um bom lugar para achar esses produtos inovadores é no TikTok. Às vezes aparece uns negócios, tipo, descascador mágico, né? Você coloca um negócio e a fruta sai descascada. Os negócios que soltam... Eu vi uma pistola de bolha de água. As crianças devem pirar isso aí, né? O bagulho que você coloca água, você começa... Aí vira uma metralhadora de bolha, assim. Então, essas besteiras vêm de pra caramba. É porque o custo de TAZ é baixo e você consegue colocar um preço caprichado. A minha dica é sempre essa para vocês. É sempre tentar pegar alguma coisa que vocês consigam colocar uma margem bem grande. Por exemplo, por que teve a era dos nutracêuticos, né? Das cápsulas. Por que vendia tanto? Porque para você fazer um pote, custa uma faixa de uns 8, 10 reais. E o pessoal vende a 170. Olha o tamanho da margem, né? Então, esse é o grande ponto. Teve um produto que estourou no Brasil faz uns 3, 4 anos, eu acho. Que era uma super lanterna. Alguém lembra dessa super lanterna? Vende até hoje? Aqui no Brasil tinha um cara que rachou de vender. Ele vendeu milhões por mês vendendo a lanterna, cara. E aí ele vendia depois de upsell a bateria. Então ele vendia a lanterna e falava assim, Ah, você quer mais duas baterias extras? Bum, mais 200 conto. Então... É ter esse feeling e saber trabalhar. Uma coisa que eu fiz, que eu uni o info com o produto físico, até uma dica para o pessoal já iniciar, é ver o que dá fit. Por exemplo, vão pensar... Você está trabalhando com nicho de moda. Aí você... Beleza, é um info de moda, né? Ah, escolha roupa assim, assada, um curso. E aí por que não colocar uns acessórios no meio? Ah, compra esses três acessórios que eles combinam com quase tudo. Aí esses três acessórios são o quê? São três cliques. Ou então um negócio para pet, adestramento. Aí coloca lá indicações de cinco produtos que ajudam no adestramento dos cães. Aí, bum, já faz o link, entendeu? Então dá para ir encaixando. Vende um e-book e coloca um produto físico de order bump, de upsell, de downsell. E assim as coisas vão se... Você vai mesclando os mundos. Você vai juntando digital com o serviço, com o físico e ganha em todas as pontas. Não, perfeito. Só complementar aqui o Silvio. Ele estava explicando tudo aquilo porque ele quis deixar claro assim. Nós temos uma demanda da China para o Brasil de copywriters. É isso que ele quis dizer. A China precisa de copywriters no Brasil para ajudar a vender os produtos deles. Então essas marcas querem penetrar aqui no país. Veja aí o Jack que está aqui com a gente. Apesar de não estar entendendo nada, né? Mas ele está aqui justamente com essa missão. Por exemplo, alguém já ouviu falar naquela marca chamada TCL? TV, né? TV. Já tive já. A gente está com todo o catálogo deles aqui, por exemplo. E a gente tem que vender esses produtos deles. Aí é TV, ar-condicionado. Pega agora, vai entrar verão. Um monte de tipo de ar-condicionado lá. Só que precisa de copy. Precisa criar ali para vender isso. Então, assim, é um mercado muito em expansão. E eu acho que tem tudo essa sinergia muito bacana. Acho que algumas pessoas devem ter reparado ali na entrada. A gente colocou ali alguns produtos ali, né? Coisas que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem mais ou menos uns 5 mil produtos. Dá uns 20 mil SKUs mais ou menos. Que podem ser vendidos. Todos eles são personalizáveis, pessoal. Então, você pode criar a sua própria marca. Você pode... Ou você conhece alguém que vai fazer um evento. Você quer personalizar para um evento. Então, tudo isso a gente consegue fazer. Né? E só para vocês terem uma ideia de números, né? Por exemplo, quantos pedidos a gente já processou da China para o Brasil, senhor? Mais ou menos, entendeu? Mais ou menos uns 1 milhão e meio. 1 milhão e meio de pedidos, de produtos, pessoal. Que já vieram da China para o Brasil. Então, assim, nós temos clientes lá. Não chega a ser como no encapsulado nessa época aí de vender milhões por dia. Mas nós temos clientes lá que vendem mais de 1 milhão por mês, né? Tá legal, já. De reais, né? Já dá para comprar o tênis, né? Já dá para comprar o tênis, né? Então, assim, tem muita... Porque o pessoal acerta. Ah, eu vendo uma escova para cabelo, né? Mulherada que está aí. Quem que... Eu não... Dá para ver que eu não uso muita escova, né? Mas a mulherada gosta. Pô, tem gente que vende isso que é uma maravilha. Então, assim, a gente consegue... Só te cortando, desculpa. Aquele smartwatch, por exemplo. Só o pessoal ter uma noção. Quanto que custa um smartwatch trazendo da China? Quando a gente fala de preço, tá, pessoal? No drop, só para vocês entenderem quem não é da área, a gente sempre fala o preço do produto mais o frete. Porque no drop, não sei se vocês sabem, ele vem de avião. Porque tem que entregar rápido na casa do cliente. Então, normalmente, 80% do custo é só o transporte. O produto mesmo deve custar uns 2 dólares. Um smartwatch. Uns 2 dólares. 2 dólares. Um smartwatch. Depende da qualidade, né? Mas, assim, normalmente o custo dele é 10 dólares. Bizarro, né? Produto mais frete, para chegar na casa do cliente. Então, isso dá o quê? 50 reais. O nosso cliente vende e ele é 179, 189. É, tranquilo. E vende muito, muito, muito. Um exemplo prático aí, né? Para vocês entenderem. Isso. E o bacana é que eu vejo dois caminhos, tá? Eu vejo um que é vocês pegarem produtos que já vendam muito e surfar onda. Qual que é a vantagem? A vantagem é que vocês sabem que vai vender. Porque ele já está vendendo. Então, assim, beleza. Está validado. A desvantagem é que vocês vão pegar uma concorrência maior. Então, Mercado Livre vai ter os top ranqueados. Shopee. Vocês vão enfrentar uma galera grande porque vai estar todo mundo comendo aquela picanha. Agora, qual que é uma outra saída? É, às vezes, buscar o que a gente pode colocar copy. Então, vamos pensar aqui. Alguma coisa para a circulação do sangue. Aquelas meias de compressão para a circulação. Uma coisa dá para pôr copy. Porque se o sangue não circular direito na perna da pessoa, ela está lascada na vida, né? Então, dá para colocar o medo. Dá para trabalhar a dor. Dá para ir lá e, pum, colocar cinco vezes o preço do produto. Então, pegar esses produtos que a gente consiga colocar medo, colocar desejo, colocar nossa arte mesmo da persuasão, é que a gente se diferencia de um e-commerce. Porque um e-commerce e uma loja na 25, eles vão oferecer o produto. Ah, é isso aqui, é isso aqui que você está vendo. A gente não. A gente consegue fazer a pessoa viajar na maionese, ficar com medo, ficar sonhando, chorar. Então, a gente tem que usar esse nosso poder de persuasão para conseguir vender esses produtos de drop com uma margem maior e se diferenciar dos concorrentes. É aí que a gente consegue se destacar, né? Então, perfeito, perfeito. Inclusive, pessoal, a gente deixou ali embaixo uma vitrine com alguns produtos lá para vocês. E a gente também trouxe aí uma proposta. Para quem ainda não segue a 3 Cliques no Instagram, é arroba 3cliquesdrop. Tem brinde? Tem brinde? É sorteio? Aí que está. Então, vamos fazer o seguinte, né? Para quem seguir... Não, é melhor você explicar, você que é o cara da persuasão, né? Ah, nem precisa de muita persuasão. Esse brinde está legal. Seguir a 3 Cliques, fazer o Stories marcando a 3 Cliques e colocar algum insight que vocês tiveram em relação a dropshipping com copy ou só drop, alguma coisa relacionada, tá? E aí, os melhores insights, né? Vocês vão presentear aí com... A gente trouxe lá, quando vocês verem, vão ter várias categorias de produtos. Então, a gente tem lá... Tem uma mochila, que parece que o pessoal gostou, né? Aliás, da mochila, né? Olha lá. O pessoal começou a entrar aqui no evento falando assim, eles só vão expor, eles não vão sortear esses brindes. Aí eu cheguei para o Carlos e falei assim, você só vai expor, você não vai sortear os brindes? Então, aí tem a mochila, tem um kit churrasco, que dá para usar no workshop e vender o jogo no Corinthians, né? Tem... Ah, esse é horário, obrigado. E tem alguns outros produtos, a gente vai pegar um de cada categoria lá e vamos selecionar os melhores, então, as melhores postagens e vamos sortear para vocês, tá bom? É... No final do dia. Na volta do almoço, a gente vai numerar os crachás de vocês para poder realizar os sorteios, tá bom? A gente estava organizando isso. E além disso, a 3 Cliques também trouxe um copo maravilhoso, que tem um panfleto para vocês lerem o QR Code e entrarem em contato com o atendimento, que o marketing teve muito trabalho, vocês, por favor, leiam o QR Code, tá? Leia o panfleto também, obrigada. É... Não que seja eu. E tem o biscoitinho da sorte também. E... Bom, então a gente já vai encerrando, mas eu espero que tenha aberto a mente aí de vocês para novos horizontes. E até o Tiago está ali no fundo e ele também vai palestrar depois. Gente, quando a gente fala de drop, a gente não fala de tipo 6 em 7, né, Tiago? A gente não fala em 50 mil, a gente fala em 200 mil, 500 mil, 800 mil, 1 milhão, porque é produto físico, tem muito mais escala. E não é eu querer iludir, eu não quero iludir ninguém. É... Porque realmente as cifras são diferenciadas. Porque é muito mais fácil vender, é... Todo mundo compra várias vezes, você atinge todo mundo. Assim, um curso é aquela pessoa que está interessada em aprender, um e-book é aquela pessoa que quer ler. É chato pra caramba. Agora, o negócio da hora da Shopee, o negócio da hora que está no TikTok, vai a tia comprar, a avó comprar, a mãe comprar, a criança encheu o saco pra comprar, todo mundo comprar. Então, assim, a escala é maior, é um mundo diferente. Vocês podem pegar clientes de drop, vocês podem fazer o drop, vocês podem usar o drop junto com o info, junto com o serviço, enfim, uma infinidade de opções. Que foi o que eu falei na minha palestra do ano passado. Quem estava aqui? Levanta a mão, ah, beleza. Na minha palestra do ano passado eu falei justamente isso, que o Sabadol, né, que é o meu estilo de vida, ele vem muito dessa diversificação, porque eu vou ganhando dinheiro de várias pontas e não fico focado só em uma. Inclusive, já minerei produtos pra você vender. Inclusive, o pessoal acha que é brincadeira, tem uma mochila que voltou lá pra três cliques, que é uma mochila que é viral no TikTok. E quando eu vi a mochila eu fiquei maluca. Eu falei, gente, eu quero mochila, eu quero mochila no TikTok. E o pessoal vende na internet a mochila por 350, 400 reais. E pagar o preço de custo é muito bom, tá, pessoal? Eu paguei 150 na mochila, a mochila voltou por 150. Então, é real, assim, é de quem tá dentro. É um produto que até você, que tá todos os dias ali vindo anúncio, acaba comprando. Perfeito. Gente, obrigado, tá? Espero ter ajudado aí vocês, ter aberto pouco a mente. Contem com a três cliques, porque vocês precisarem, tá? Quero agradecer ao Jack. Xie, xie. Olha lá, deu? Obrigado, pessoal. É isso aí. Isso aí. Depois vocês conversam com ele, conversam com a Thaís também. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, bora ganhar dinheiro. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.